Oi, tudo bem? Você já chegou aí? Então, enquanto roda a vinheta, corre lá e pega seu cafezinho pra gente bater um papo e hoje o vídeo vai ficar longo. Então, já tô avisando aqui para quem não gosta de vídeo longo, mas a gente vai bater um longo papo. Vai lá buscar seu café. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Militão, sou a dona desse canal. Aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo, da minha rotina, supermercado, orquídea, um pouquinho da minha vida estar nesse canal e não podia ser diferente, né, gente, as orquídeas. E por que que eu resolvi fazer esse vídeo mais longo? Na verdade, eu queria entrar ao vivo, só que para quem não sabe, quando a gente entrar ao vivo, vocês aí do outro lado podem ficar fazendo perguntas e dependendo do montante de pessoas, vai subindo muito rápido. E eu quero responder todo mundo, quero responder as dúvidas, então eu falei, não, não vai dar certo, não. Porque aí eu vou querer ler, vou querer responder e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas eu tenho um outro canal que chama Tô em Casa com Heloísa Militão, que eu vou começar a fazer vídeos lá ao vivo, que a gente pode interagir mais. Vou fazer, vou voltar com meu café com prosa, tá? E vai ter vídeos ao vivo também, porque tem muita gente pedindo. Então tá, você já pegou seu cafezinho, então a gente vai conversar, falar de orquídeas, né? Todas as vezes que eu posto um vídeo de orquídea, a primeira coisa que as pessoas perguntam, o que que você usa nas suas orquídeas? Todas as vezes que eu mostro uma orquídea minha no tronco, as pessoas perguntam, que madeira que é essa? Então eu vou falar sobre isso hoje, tá? Bom, eu postei um vídeo aí recente, eu não sei se já foi ou se vai depois desse, que eu falo, gente, que se eu começasse a cultivar orquídea hoje, eu não usaria cachepô, não usaria vaso de barro, muito menos de plástico. E por quê? É, ao longo desses dois, três anos, que eu já venho colocando algumas orquídeas em tronco, eu percebi, assim, parece, tá gente? Eu tô falando aqui no meu cultivo, que elas precisam de, sabe aquele menos é mais? Parece, gente, que quando elas estão no tronco, a impressão que eu tenho é que se eu não adubar, elas vão ficar felizes da vida. Sabe por quê? Porque no tronco, é do jeito que elas ficam na natureza. Então eu venho prestando atenção. Quando foi final do ano, meio do ano, gente, o tempo tá passando tão rápido que eu não vou lembrar. Então tá, vamos falar, ano passado, a minha amiga Adriana me deu uns troncos de madeira, madeira, madeira bruta mesmo, sabe? E o marido dela tava passando perto da casa deles e cortaram uma árvore. Aí ele foi lá, pegou e cortou na machadinha. Então ficaram uns troncos grosseiros, bonitos e deu muitos troncos e ela me deu alguns. E eu falei, ah, vou plantar orquídea neles. São os troncos que eu tenho aqui, que eu sempre mostro aqui em vídeo. E todas as vezes vocês me perguntam, gente, Eloísa, que madeira que é essa? Gente, eu não sei. Deixa eu mostrar aqui. O que vocês estão vendo? Ai, isso aqui, ó. Parece, né, que foi cortado aqui de um galho, que outro. Eu achei isso aqui na rua. Tava passando de carro. Eu vi o formato, gostei. E parei, peguei e coloquei dentro do carro. Que madeira que é essa? Não sei. Não sei. Uma madeira que eu vi e gostei. Parece que aqui, ó, começaram até a colocar fogo nela. Melhor ainda, tá, gente? Ó. Já plantei alguma coisa? Tirei. Vou usar pra colocar as próximas orquídeas que, com certeza, eu terei. Porque outra coisa que a gente que cultiva orquídea sempre fala. Acabou. Não tem espaço, não compro mais, não quero saber. Gente, mentira. A gente não se contenta, não. Vamos voltar pro tronco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plantar orquídea aqui. Só, gente, que ele é bem pesadinho, tá? Olha só que bonito. Uma orquídea plantada aqui, ele pendurado. Ai. Ou assim, ó. Eu tô com vontade de... Na verdade, eu queria partir ele assim, ó. Mas não sei. Vou ver. A mão toda suja, ó. Bom, tem um outro aqui lindíssimo. Gente, olha esse tronco. Eu já cheguei a querer plantar algumas orquídeas nele, mas eu fico tão maravilhada com ele. Até hoje eu não plantei. Olha isso. Mas eu vou plantar. Já achei uma orquídea que vai ficar perfeita nesse tronco. Eu vou fazer o plantio e vou gravar pra vocês, tá? Então é isso, gente. Não sei qual madeira que é, tá? Vocês estão vendo a escada ali? Porque eu tive que subir pra pegar isso aqui, que fica lá em cima, no muro. Também já me perguntaram N vezes. Eloísa, que madeira que é essa? Não sei. Olha isso. Essa nobílor eu ganhei da amada Marlene. Ela é madrinha do Francisco de Oswando. Uma querida que me mandou três mudas. A que tava aqui eu tirei e dei pra minha filha Ana Flávia. Gente, olha isso. Ano passado eu acho que ela deu cinco flores. Esse ano, ó. Três, seis, nove. Ela é lilás. Ela já floresceu. Aliás, ela floresce todo ano. E olha só. Gente, não sei que madeira que é essa. Ah, tá soltando a casca. Não tem problema, não. Deixa soltar. E ela fica lá em cima, tá, gente? Lá no muro, quase na rua. Ela gosta disso. Eloísa, você rega quando? Quando eu lembro. Jura? Juro. Não tô mentindo, gente. Eu rego quando eu lembro. Porque ela não gosta muito de água. Eloísa, e a adubação? Quando eu lembro. Jura? Juro. Gente, eu já falei aqui no canal que eu sou preguiçosa. Tem gente que não gosta que fala essa palavra. Eu sou muito relapsa com essa coisa de adubo. Gente, eu esqueço. Já fiz caderninho, já fiz anotações. Não adianta. Eu não lembro nem de olhar o caderno. E pelo que eu estou vendo no meu orquidário, que eu vejo todos os dias, desse jeito meu, displicente, tá dando muito certo. Então, é assim que eu vou continuar. Gente, pra falar a verdade, eu queria parar de adubar minhas orquídeas. A minha vontade é parar de adubar. Só que eu não vou entrar nessa questão, porque eu não entendo. Eu não domino esse assunto. Eu já falei aqui que eu não sou orquidófila. Eu sou colecionadora de orquídeas. E eu cultivo as minhas orquídeas errando, acertando. Quando eu tenho uma dúvida muito ou, aí eu pergunto a alguém. Mas no dia a dia, gente, é eu, eu e minhas orquídeas. Minhas orquídeas e eu. Vejo uma folha ali, não é aconselhável cortar. Mas se eu quiser, eu corto, tá? Não é aconselhável puxar assim. De vez em quando eu puxo, né? Então, hoje eu estou falando tudo que eu realmente faço. Adubação semanal de 15 em 15 dias, floração, manutenção, enraizamento. Gente, estou fora, não sei nada disso. Eloísa, mas você falou que uso o Ciacrop. Uso. Claro, eu ganhei do Renato do Mundo NPK. Claro que eu ia usar o Ciacrop porque é um litro. E chega um certo ponto que você usa o Ciacrop, ele vira, parece um piche. Ele fica muito grosso. Gente, é muito adubo. É muito. Dá para você usar anos. Então, eu uso sim. De quanto em quanto tempo? Gente, não sei. Eu já fiquei três meses sem jogar nada nas minhas orquídeas. Nada, Eloísa. Nada. Água. Claridade. Entendeu? Só, gente, que eu estou sendo sincera com vocês, mas não é para você sair daí, não para de me assistir, não. Você dar um pause e correr lá e parar de usar adubo. Não, gente, eu não estou falando isso. Eu estou falando o que eu faço nas minhas orquídeas. Vocês viram aí o replante que eu coloquei osmocote. O Walter me mandou osmocote com porta-adubo, eu coloquei. E se eu não tivesse osmocote, eu ia deixar de replantar minhas orquídeas? Claro que não. E se eu não tivesse um adubo de borrifar, eu ia deixar de cultivar orquídea? Claro que não, gente. Claro que não. Eu já fiz N replantes aqui sem colocar adubo nenhum. Eu replanto a orquídea, coloco aqui, passo um tempo, eu mostro para vocês a orquídea enraizada. É verdade, gente. Tem meus vídeos aí, pode pesquisar. Eu nem sei quantos vídeos que eu tenho nesses sete anos de YouTube, mas vídeos de orquídea é assim, incansáveis vídeos no meu canal que eu tenho, que eu já fiz, com acerto, com erro, com dúvida, com desespero. Outra coisa, hoje em dia eu não desespero mais. Eu recebi um oncíndio do Santa Clara. Ele deu uma haste. Vou pegar aqui para vocês verem. Gente, eu vou evitar de pausar o vídeo, porque eu quero uma coisa bem natural, tá? Eu não quero nem editar. Só que passou um carro de som aqui, com volume altíssimo. Eu acho que eu vou pôr uma musiquinha. Santa Clara me mandou esse oncíndio maravilhoso, KPS Snal. Eu pesquisei e vi que a flor é linda. O que que aconteceu? Eu quebrei essa haste aqui, ó. De tanto fuçar, tem gente que fala que eu mexo demais minhas orquídeas. Mexo mesmo. De tanto fuçar, eu quebrei essa haste. Fiquei triste na hora. Mas, olha, não era para ser. Quando for um dia, gente, sem mais nem menos, eu estou olhando entre ele aqui. Eu vi essa outra aqui, ó. Então, assim, desesperar para quê? Quebrei uma, veio outra. Então, gente. Achei que era outra. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Estou falando do meu cultivo. Estou falando como que eu cuido das minhas orquídeas aqui em casa. Tá, agora vamos voltar no início, a questão dos troncos. Eu pretendo, daqui para frente, não usar vaso, cachepô. Eu. Eu quero colocar minhas orquídeas em tronco. Será que eu vou conseguir? Não sei. Eu tenho esse espaço ali, que era o meu orquidário antigo. Estou pensando em fazer alguma coisa ali para colocar só os troncos. Que eu acho que fica uma coisa assim. Deixa eu ir mostrando para vocês. Eu acho que fica uma coisa linda. É lindo, é rústico, é prático. Você não gasta com nada. Essa aqui foi a madeira, tá? Que a Adriana me deu. Você acha uma madeira dessa na rua? Gente, outra coisa. Água sanitária, pororô, pororô. Não. É só lavar, tá? Olha aqui. Você pega, amarra a orquídea. Aqui eu coloquei a buchinha de esfagno com osmocote. Porque eu sempre faço isso. Isso aqui, gente, já era. Isso aqui é a agitadeza do ano passado. Não troquei. Nem tem o bocache mais. Olha só. Gente, a orquídea vai, tá? A orquídea vai, tá? E esse visual me agrada muito. Apesar de gostar tudo padronizado, tudo certinho. Esse visual dos troncos, gente, eu fico muito encantada. Sabe? Eu gosto muito. Muito. Olha isso. Essa aqui é uma outra beldade do Orquidário da Serra. Gente, deixa eu contar do Orquidário da Serra. Teve a exposição no... No Serraria, outubro. Final do ano. Fui com a minha amiga Adriana. Aí eu comprei três orquídeas nesse Orquidário. Uma é essa. Eu tenho uma outra torceira ali no cachepô. E a outra tá aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar. Aí eu coloquei. Isso foi no final do ano que eu fiz esses replanques. Agora eu lembro. Porque eu comprei essas orquídeas no final do ano. Aí eu amarrei. Ó. Sfagno. Olha só. E ela está com uma, duas, três, quatro espatas. Isso aqui que tá dando pra ver mais. Não sei se vocês vão ver. Olha lá, ó. Gente, eu não quero nem mexer. Mas ela tá gordinha. Todas estão gordinhas. Essa aqui é uma SLC Geoboy Dark Waters. Vou escrever o nome dela aqui. Ela é vermelha. E tá aí, gente. Olha, maravilhosa. Com esse monte de espata. Vai florescer em breve. Gente, olha isso. A única coisa ruim, né? Pra quem gosta de pegar orquídeo do orquidário e colocar dentro de casa. É ruim por conta das raízes. Se você ajeitar, um jeitinho de pôr em cima do móvel. Mas eu não faço isso não, tá? Deixa eu colocar ela aqui com muito cuidado. Ah, deixa eu mostrar essa. Essa aqui eu não tinha esse tronco grandão. Aí eu coloquei nesse menor. Mas olha isso, gente. Essa aqui, quem trouxe pra mim foi a Bete. A Rainha das Vandas. É uma Catleia Meriaga. É uma Durigan versus Meriaga. Olha isso. Gente, para tudo. Olha aqui. Broto Novo. E teve a dormência, né? Eu não acredito muito nesse negócio de dormência, não. Broto Novo. Porque isso aqui saiu, ela tava em dormência. Esse Broto Novo, tá? A flor dela é linda. Tem lá no meu Instagram. E olha isso, gente. Olha isso aqui. Vocês estão vendo o emaranhado? Olha isso. Outra coisa muito bacana do tronco. Você não precisa replantar. Gente, eu não gosto de fazer replante. Sabe por quê? Eu acho que a orquídea sofre muito. A orquídea tá ali no vaso, linda, maravilhosa, saindo pra fora. E você tem que replantar. Eu acho que dá um estresse terrível. É a mesma coisa de mudança de casa. Eu falo em mudança, eu fico arrepiada. A mesma coisa é a orquídea. Entendeu? Eu tenho um vídeo muito polêmico aqui no canal, que o título é assim. Não replanto e não dou muda. Não replanto e não dou muda mesmo. Nossa, Luísa, você é ruim. Gente, eu não sou ruim, não. Eu não tenho coragem de chegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bulbos. Cortar no meio. Nunca, jamais. Mas, só se ela estiver doente. Eu mostrei essa orquídea em vídeo. Tem quanto tempo, gente? Essa é a minha triane que eu trouxe do AWZ em setembro de 2019. Tem quanto tempo que eu mostrei essa triane? Gente, eu acho que tem um mês. Não deixe pegar chuva, tá? Eu coloco aqui na varanda. Que delícia. Olha, gente. Sabe aquele ponto de você enjoar de ver orquídea florida? Aqui em casa acontece isso. Graças a Deus. Esse é aquele tronquinho de limão. Trouxe lá da casa da minha tia, lá de Betinho. Olha, gente. Que coisa. Gente, pra quem adora ver raízes, tronco não tem coisa melhor. No cachepô também você vê, mas olha no tronco. Demais, né? Então. Não é pra você também sair pegando suas orquídeas todas, tirando do vaso e do cachepô e colocando em tronco não, tá? Porque tem gente que faz isso. Tô incentivando ninguém a fazer nada. Se você quer começar a cultivar em tronco, começa daqui pra frente. Você tá com cem orquídeas no cachepô. Então começa daqui pra frente, porque você não vai parar, a gente sabe disso, a comprar suas orquídeas e colocar em tronco. Hum, delícia de café. Vamos pra mais uma. Deixa eu mostrar um cachepô pra vocês. Vocês vivem falando do cachepô. Eloísa. Novíssima. Ai, caiu o negocinho. Novinha, mudinha, bonitinha. É uma dorotioca. Fevereiro de 2020. Chacai. Fevereiro de 2020. Nós estamos em agosto. Baixo. Saindo aqui. Nossa, ela encheu o cachepô dela de informação. Qual que é o problema, gente? Brita? As raízes entrelaçam as britas. Olha isso, gente. Fevereiro de 2020. Deixa eu mostrar com bastante detalhe. Olha. Será que ela tá gostando? Vamos ver aqui. Olha o broto novo. Vou perguntar pra ela se ela tá gostando, né? Linda. Mudinha, tá, gente? Isso aqui vai florescer, acho que daqui uns dois anos ainda. Ai, agarrei minha blusa. Gente, eu não vou editar esse vídeo. Vai como se eu tivesse ao vivo. O que mais que eu vou mostrar? Os troncos eu coloquei aqui na frente. Depois eu mostro com detalhe. Quero pegar uma... Ah, deixa eu pegar essa aqui. Esse vídeo vai ficar grande. Eu só vou lhe assistir, tá? Aquele outro cachepô estava cheio de informação. Esse aqui não. Esse não tem nada. Por quê? Eu acoplei essa orquídea nessa madeira. Vocês estão vendo? Porque ela tava bem debilitadinha. Ela queimou do sol. Coitadinha. Aí, não satisfeita, eu coloquei ela no cachepô. Será que ela tá gostando? Será que ela tá sofrendo? Mesmo usando química. Mesmo não usando adubo direito. Mesmo sendo essa pessoa desplicente com orquídea. Será? Será que ela tá gostando de ficar aqui? Acho que não, né? Acho que ela não tá gostando de ficar aqui. Né? Deixa eu colocar ela lá. Bom, brincadeira essa parte. Isso é só um pedacinho do que acontece aqui na minha casa. Com essa pessoa que não é orquidófila. Não sou mesmo, gente. Orquidofilia pra mim é outra coisa. Eu, na minha santa ignorância, eu conheço orquidófilos de verdade. Pessoas que você... Começa a falar de orquídea, você baba. Eu babo, tá, gente? Eu fico assim, ó. Eu fico de queixo caído. Eu bati um papo tão gostoso com o Calimã, quando eu estive lá em setembro do ano passado. A gente aprendi tanto com aquele homem. Um homem avesso às redes sociais, infelizmente, né? Porque ele tem muita coisa boa pra falar. Mas tudo que ele falou, eu guardei aqui e guardei aqui. Não só ele, tá? Como os vários outros orquidófilos, que eu já tive o prazer de conhecer, de bater papo, de ir na casa, que eu fico extremamente feliz. Gente, cada... Cada... Como é que eu vou falar? Cada coisinha no meu mundo orquidófilo, pra mim, é o maior presente da minha vida. O que mais que eu quero mostrar? Ah, deixa eu ir pra esse aqui. Pera aí. Vocês lembram que eu falei assim, gente, a minha lua de maniana, eu achei que ela ia morrer, amarrei nessa madeira. Olha isso. Linda e perfumada. Olha aqui. Ai, Heloísa, sua orquídea não é de boa forma. O labelo está não sei o quê. Gente, eu não sou orquidófila. Eu não entendo de forma, de labelo, eu não entendo de nada. Eu não quero entender, porque eu não sou orquidófila. Pra mim, ela é linda. Ela é a melhor forma que ela podia ter, porque ela está na forma de Deus. Que é forma melhor do que essa? Gente, isso aqui não é orquídea pra exposição, não é orquídea pra venda. Eu não tenho a pretensão de vender orquídea, de vender adubo, de vender apostila, de vender nada. Eu cuido, eu tenho orquídea pra mim. Então, essa é a melhor forma dela, que é a forma de Deus. Olha isso. Olha onde é que ela está, gente. Olha aqui. Eu achei que eu ia perder. Aí, aproveitei que eu fiz a viagem ano passado e comprei outra. Está ali, com o botão. Quando abrir, eu vou mostrar pra vocês. Linda, linda, linda. Tem a forma de Deus. Por isso que ela é maravilhosa. Perfeita. Calma que não acabou, não. E aí, quando você menos espera, você conhece uma pessoa babadeira. Uma pessoa, assim, que eu assistia e falava, meu Deus, que dia que eu vou conhecer? Conheci e virou meu amigo pessoal. Francisco Deusvanda, né? Vocês sabem do meu amor por ele. Já me deu vários presentes, gente. Mas, quando eu cheguei na casa dele e vi isso, eu falei, ai! Aí, ele é sua. Só que lá, gente, ele mora em Venda Nova, lá é super úmido, ele mora no Pé da Serra, ele mora no Paraíso, tá? Quando ele me deu, eu acho que ela estava com umas seis flores. e agora está florescendo aqui em casa. Linda. Qual que é a forma dela, Eloísa? A forma de Deus. Maravilhosa. É uma Catliante Astriaca. Acho que é isso. Linda. Perfeita. Eu acho que aí no vídeo não está dando para ver. Ela é mais lilás, mais intenso. Meu amigo, meu amor. Olha isso. Olha isso. Eu poderia ter partido aqui e ter feito duas mudas. Para quê? Eu quero ela cada dia maior. Eloísa, e quando ela sair desse tronco? Eu acoplo em outro maior? Ou então deixa ela descer? Não tem problema com isso não, gente. Ela pode ir para onde ela quiser. Ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, ela pode vir para baixo, ela pode ir para cima. Ela é a dona do pedaço. Ela pode ir para onde ela quiser. Obrigado, meu amor. Linda. Linda. Pois é, gente. Isso aí é um pouquinho do que eu tenho aqui em casa. Eu fico... minha espacelata não está ali com quatro asques deste tamanho. Mas eu não vou conseguir tirar o vaso não, porque ele está pesado. Eu vou tentar, mas antes disso eu vou pegar um café. Eu vou dar uma pausa. Só pausa. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, nossa, por que a Luísa fez esse vídeo? Porque deu no meu coração de fazer, tá? Eu postei as orquídeas que eu recebi do Quintal das Orquídeas, do Walter. Gente, um fofo. Super educado. Uma gracinha. Várias pessoas falaram, ah, achei as orquídeas muito caras. É... Nossa, as orquídeas muito pequenas. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando os orquidários mandam as orquídeas para a gente fazer vídeo, para divulgar, eles têm todo o custo das orquídeas, do frete. A gente aqui desse lado não paga nada, tá? A gente só fica aqui esperando chegar a caixa. Então, eu não posso, né? Exigir nada. Lógico que não. Né? Ele mandou para mim e eu já fico extremamente feliz. Então, eu não posso falar, seu Walter, olha, já que você, né? Você quer que eu divulgo? Você me manda assim, torceiras, tá? Porque o pessoal adora torceira. Se você me mandar orquídea pequena não vai vender. Gente, eu não posso fazer isso. Mas eu não deixei o contato do Walter aí, entro em contato com ele e falo, a orquídea que você tem vontade de ter. Porque eu pedi para ele uma orquídea que eu morria e de vontade de ter ele conseguiu para mim. Aí você entra em contato, ô Walter, eu vi o vídeo da Heloísa, mas eu não gostaria daquele kit, eu queria tal e tal orquídea. Simples assim, gente. O meu amigo Renato, um beijo, Renato, comprou na mão dele, chegou hoje, ele me mostrou. Gente, eu fiquei de queixo caído com as orquídeas. O kit de 120 reais de orquídeas não identificadas. Gente, cada catleia é de um tamanho. Porque eu falei, Renato, eu vou pedir um kit desse para mim e já vou entrar em contato com o Walter e falar, Walter, vou comprar um kit desse na sua mão, eu quero as orquídeas igual do Renato. Gente, vocês não têm noção do tamanho das orquídeas. Então, assim, antes de vir aqui e falar, gente, não sou eu que vendo, eu só mostrei, tá? Eu não vendo nada, nem quero mexer com venda. Só dei o contato aqui, entra no WhatsApp, entra no site dele e olha. Fala com ele, ah, Walter, não gostei das orquídeas que você mandou pelo Oizaná, são muito pequenininhas, eu quero grandes. Ele tem, só falar com ele, tá? Hum. Deixa eu mostrar, não sei se todo mundo viu. Deixa eu mostrar. Aí eu tava conversando com o Walter, falei assim, ai, Walter, nossa, meu sonho é ter aquele oncíndio, oncíndio vulcano. Ele, ai, eu não tenho não, mas eu vou conseguir pra você. Gente, tem 15 dias, 15. Mais de 15 dias, tá? porque essas orquídeas ficaram no correio aqui de Belo Horizonte uns 8 dias. Que dia que eu coloquei o vídeo que chegou, já coloquei o vídeo do replante, ele me mandou florida. Tá florida até hoje. Sabe por quê? Amor. O que tá mantendo essa orquídea florida, gente, ela veio fora do vaso. Eu que amarrei nessa bolacha. Meu amor é tão grande por essa orquídea que eu amo, que ela tá florida e vai continuar ainda por muito tempo. Linda. Linda. Eu fiquei apaixonada. Primeira vez, eu já tinha visto, eu não tinha reparado. Aí na casa da minha amiga Elizabeth Ribeiro, a rainha das vandas, eu vi o vulcano dela e falei, eu quero. Deixa eu deixar ela aqui pertinho de mim. Gente, esse vídeo já tá com 32 minutos, mas vocês vão assistir, não vão? Eu sei que vão. Eu vou mostrar uma coisa aqui agora do orquidário da serra. Eu deixei por último, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar com uns 40 minutos, porque eu gosto de falar. Ô gente, mas live é uma hora? Eu já vi live que a pessoa fala, 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 não lê comentário, não lê ninguém. Então eu tô aqui falando com vocês, né? E depois a gente faz uma live. Gente. Ai, gente, eu tenho até medo de... Pera aí, muita calma nessa hora. Só porque eu falei que eu não vou editar vídeo. E não vou mesmo. Deixa eu mostrar. para, gente. Ô meu Deus. Eu mostrei ela em vídeo várias vezes. Ai, ai. Ela abrindo. Tô tirando aqui, ó. Ela abrindo. Ô meu Deus, que coisa mais linda de mamãe. você merece amor. Tá aí linda para todo mundo ver. Gente, vocês não têm noção do cheiro que é essa orquídea. Essa aqui nasceu de lado, tá? Ela é assim, ela nasceu assim. Porque Deus quis que ela nascesse assim, ela vai continuar assim. Eu não vou tutorar porque eu vou tentar e ela vai quebrar. Então deixa ela de ladinho. Linda do mesmo jeito. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha. Ela não é pequena. Ó a minha mão. E o perfume. Agora são acho que quatro horas da tarde. gente, ela cheira o dia inteirinho. O dia inteiro essa orquídea cheira. Aqui, ó. Tem mais espato aqui. Orquidário da Serra. Como é que ela chama, Aloysa? L.C. Color Guard Parag. Eu vou deixar o nome dela aqui. Eu vi uma live no Facebook semana passada. Uma pessoa estava vendendo ela. Comprei uma orquídea da Serra em outubro. Cheguei lá no stand. Tinha uns quatro ou cinco meninos novinhos. Uns meninos bonitinhos. Aí as orquídeas estavam assim vinte, vinte e cinco. Vinte e vinte e cinco. Adriana, Adriana, minha amiga, estava comigo. Ela não deixou mentir. Ela ainda comprou uma René Marques. Ela ainda falou leva. Falei, não. Leva. Acho que ela pagou vinte reais ou vinte e cinco. Não lembro. No stand desses meninos que nós compramos. Olha isso, gente. Olha isso. Começou. Comprei em outubro. Fiz o replante no tronco. E agora julho começou essa coisa maravilhosa. Maravilhosa. Perfeita. Olha Ela é lilás com amarelo com lilás mais escuro e branco. Olha, gente. Indecente essa orquídea. é tirar uma foto. Aliás, vou tirar várias fotos com ela, né? Perfeita, não é? Agora deixa eu colocar ela ali. Ai, ai, ai. E eu descobri também que o Orquidário da Serra tem site, tá? Para quem quiser ir lá ver as orquídeas. Que agora, gente, mesmo quem não vendia pela internet acha que está vendendo, né? E aí? Gostaram? Pois é, gente. Eu queria fazer esse vídeo para conversar um pouquinho, para mostrar as minhas orquídeas. Gente, eu chego aqui e esqueço do mundo. Hum. Meu marido ficou em casa 15 dias. tinha dia que ele me chamava. Achei que você tinha saído. Falei, não, Tiana, eu estou aqui. Eloísa, tem quase 3 horas que eu não sei de você. Gente, 3 horas. Você já imaginou? e eu fico e o tempo passa e eu não vejo o tempo passar. Mas não tem coisa melhor desse mundo do que cultivar orquídea. Para você que tem um pedacinho, recebo muito videozinho, foto. Gente, vocês estão de parabéns, tá? Não esquenta a cabeça. Uma coisa que eu vou falar, gente, não fica enchendo essa orquídea de adubo. Ah, Eloísa, mas eu vi num vídeo que a pessoa usa floração, manutenção, enraizamento e dá certo. Pode dar certo. Mas o menos é mais. A região que a pessoa mora é diferente. A pessoa já acostumou a orquídea desde novinha. Eu, como acostumei as minhas orquídeas no desleixo, né? Elas estão bem assim. Eu vou continuar assim. Eloísa, você vai trocar adubação? Não. Eu prefiro parar de adubar. Paro. Simplesmente paro. Então, assim, aí eu tava falando, né, gente? Uso o Ceacrópio B&G porque eu ganhei também do Renato. Uso de quanto em quanto tempo? Gente, eu não sei. Eu não vou falar o tempo que eu uso porque eu não sei. Eu uso quando dá aqui. Eu falo, não, gente, tem um tempão que não adubo meus orquídea. Eu vou jogar um adubo hoje. É assim que eu faço. Eu não tenho aquele... Me perguntar da água de canela. Gente, olha lá meus vídeos de 2000... Comecei a fazer vídeo de 2013. Muito tempo, né? Olha meus vídeos de 2014, 2015. Eu sempre usei água de canela. Pra que serve? Nem eu sei. O pessoal tá perguntando. Quais os benefícios da água de canela? Não sei. Eu uso porque eu acho que faz bem. Meu orquidário fica super cheiroso. Gente, mas eu não uso direto não. Cuidado, canela é quente. Queima a raiz das suas orquídeas, tá? Eu vi um vídeo outro dia da Fabiana, orquídea sem mistério, que ela tem um vandário. Ela mostrou lá que ela queimou as vandas dela por causa de canela. Vai lá ver o vídeo dela. Então, assim... Gente, eu uso porque eu gosto de usar. Eu não sei os benefícios. Ai, Eloise, então pra que você faz vídeo? Eu faço vídeo pra mostrar isso aqui. Eu faço vídeo, gente, porque eu comecei meu canal fazendo vlog, que é o que eu amo fazer. Vlog, vlog. Aí, eu estava na minha outra casa, no quintal. Aí, eu passei com a câmera, assim, apareciam as orquídeas. Aí, uma pessoa que eu não me lembro quem, mas eu acho que foi o Bruno Célico, que me acompanha, ó. Meu amigo. Virou e falou assim, você tem orquídea. Olha, mostra as suas orquídeas. Aí, eu comecei. Entendeu? Agora, gente, por que que eu caí no YouTube mostrando minhas orquídeas? Por isso. E quando eu comecei a mostrar orquídea, acho que eu fui uma das primeiras mulheres a mostrar. Mas, assim, eu mostrei por conta disso. Porque se ele não tivesse falado pra me mostrar, talvez eu não estaria mostrando. Porque o que eu gosto de fazer, gente, é vlog, reciclagem, cata coisa na rua, pinta, lixa, transforma, adoro fazer isso. Aí, entrou as orquídeas, tá? Então, é por isso que eu faço o vídeo. Mas eu não faço o vídeo pra ensinar que o aspecto é molecular das fronteiras. Gente, eu não sei nada disso. Que o labelo e a forma e o cruzamento da Maria com o Antônio e com a Joaquina, gente, mal, mal sei de cruzamento. Mal, mal. Gente, eu não sei de nada. Outra coisa, eu prefiro as híbridas. As minhas paixões são catleias e prefiro as híbridas. Por quê? Gente, elas não dão trabalho nenhum. Floresce mais de uma vez por ano. É colorida, é cheirosa. O que mais você quer? Prefiro as híbridas. Tá bom? Falei 40 minutos. Por favor, assiste meu vídeo todo. Eu sei que você vai gostar. E aqui? Muito obrigado. Esse foi um café com prosa no meu orquidário. Vai voltar os vídeos do café com prosa, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui. Quero agradecer os meus amigos da Corrente do Bem, Francisco Deusvando, Vanessa Merlin, Rodrigo, Fábio Buquilli e o Gilson. Todos eles têm canal no YouTube, têm Instagram, têm Facebook. a maioria de vocês já devem conhecer. Então, vocês vão lá, conferem as orquídeas lindas e maravilhosas. O Fábio acabou de reformar a orquidade dele, ficou show de bola. A Vanessa fez uma reforma na orquidade dela, ficou maravilhoso, que em breve eu vou conhecer pessoalmente. Mas é isso. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito louco, sem edição, bem descontraída. Eu amei fazer. E agora eu vou tirar as minhas fotos com as minhas beldades pra espalhar nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo. Me conta aqui se você gostou desse vídeo. Se você gostou, de vez em quando eu posso fazer outro. Mas só de vez em quando, gente, porque eu falei demais. Eu tô até com a garganta seca. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.